Ai, não pega o... Nossa! Que isso, rapaziada! E eu nem sei porque eu tô com uma moeda ali, porque eu não peguei... Olha isso aqui, mano! Nossa! Giftcard pra todas as plataformas e crédito online pro seu jogo favorito com o melhor preço do Brasil, agilidade e segurança, você só encontra aqui no Rei dos Coins. Fala aí, rapaziada! Beleza, mano? Como é que vocês estão? De boa? Eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá, mano? E dessa vez eu tô trazendo um nocoin diferente, creio que eu, que muito, muito, muito exclusivo, porque eu tô ligado que ninguém... Eu tinha até esquecido de pôr o crono, eu também não tenho problema não, tá, mano? Eu tô ligado que a maioria de vocês aí nunca viu esse jogo, tá, mano? Assim como eu também nunca tinha visto, velho. Descobri esse jogo sem querer em live, joguei, mano, e achei muito daorinha, mano, muito daorinha. Claro, é uma espécie de Subway Surfers e, mano, sabe por que é tão parecido com o Subway Surfers? Porque é da mesma empresa que o Subway Surfers, tá, mano? O Subway Surfers, ele tem duas desenvolvedoras, a Cibu Games e a Kilo Games, né? São duas desenvolvedoras, ou é uma só, que tem dois nomes diferentes, enfim. As duas trabalharam no desenvolvimento do Subway Surfers, tá ligado? Tanto é que quando você entra lá no arquivo do jogo pra você modificar os mapas e tal, tá lá com.kilo.subwaysurfers. E aí eu entrei na Play Store, coloquei lá no... pra eu ver todos os jogos, né, da Kilo Games, e apareceu lá esse jogo aqui que chama Metroland, tá, mano? E hoje nós vamos tá aqui pra bater o recorde mundial de nocoins desse jogo. Cadê a X? Qual que é o recorde mundial de nocoins desse jogo? Não sei, mas a hora que eu tava na live... Ó, aqui eu vou ganhar moeda, mas é por... Ah, não ganhei, ganhei o negocinho. Ai, não pego... Nossa! Que isso, rapaziada! Olha essa, mano! Vou até me matar aqui, porque, mano, ali era impossível de ter passado. Que doideira! Vou puxar mais uma partida aqui, a gente vai conversando, vocês vão ver que esse game é muito irado, velho. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Nós fizemos uma burlazinha ali muito braba, né, mano? Se que se desse certo e a gente, de fato, não pegasse a moeda, ia ter sido muito insano. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse jogo, rapaziada, é, claro, além da similaridade, né, com o Subway Surf, além de ser muitíssimo parecido, ó, até as burlas que no Subway Surfers tem, que é impossível de fazer sem passar moeda, aqui também tem, mano. Tá ligado? E não é só isso. E o que eu achei mais incrível nesse jogo, rapaziada, é que é o seguinte, eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês vão perceber no decorrer das partidas aí, é, que aqui não tem aquele mesmo padrão que tem no Subway Surfers dos obstáculos que você tem que enfrentar, mano, exatamente. No Subway Surfers, a gente sabe que, por exemplo, se você fizer uma run de 5 minutos, é, o cara que fica vivo por 5 minutos no Subway Surfers fazendo no coin, ó, não peguei. Ele sabe todos os obstáculos que ele vai ter que enfrentar, tá, os possíveis obstáculos, né, mano. Bulha de 3 chuleiras, bulha das 4 moedas, bulha do túnel das 3 chuleiras com os dois cantos elevados, é, e aquela parte que você tem que ficar por cima dos trens, que passa um trem muito rápido e o outro muito lento e assim por diante. E é muito repetitivo, é da hora, assim, só que depois de um tempo acaba se tornando muito repetitivo e vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né, mano. E aqui, rapaziada, é completamente diferente. Todas as runs, pelo que eu percebi, elas têm sim, é, algo parecido como, igual no Subway Surfers, que, né, eu tô passando aqui por dentro desse negócio que parece meio que um shopping center, é, ó, deu uma travada. Todas as runs têm meio que parecido, assim, o ambiente que você entra, igual no Subway Surfers também tem. Porém, aqui, mano, você nunca vê padrões, né, parâmetros iguais, principalmente na hora de pegar moeda. Ou seja, eu acredito que tem muito, muito obstáculo aqui, que é literalmente impossível de você passar que eu vou ganhar mais moeda porque eu atingi uma quantidade de coisa, ó. Então, 50 moedas, beleza, não é culpa minha porque ali é literalmente impossível. É, porque você passa, aquilo ali é meio que tipo um, quando você completa uma distância que você percorreu no jogo, o jogo te dá aquele bônus, né. Seria bacana se tivesse como você desabilitar aquilo pra gente poder fazer um nocoin 100% limpo, mano. Mas como vocês podem estar vendo, como infelizmente é um recurso do jogo e não tem muito que a gente fazia, a gente joga pelo menos assim. A gente sabe que a gente não pegou nenhuma moeda, tá, mano? Aquele 50 foi do pé que o jogo mesmo me deu. E, mano, se liga que da hora, velho. Do nada a gente tava dentro de um museu, agora a gente tá na, na, no meio da cidade, mano, no trânsito. Os carros vindo de contramão da gente, começa a cair uns bagulho do céu, câmera, raio, laser pra tudo que é lado, ó. Ó lá, começa a cair umas paradas do nada. Mano, isso daqui dá uma, dá uma, dá um, como é que se diz? Ai, ui, ai, ui, dá um bagulho, mano. Isso faz com que o jogo seja muito, muito, muito mais dinâmico, tá, mano? Eu mesmo não consigo, é, eu tentei jogar isso daqui pegando moedas pra tentar ver mais ou menos mais a fundo como que o jogo era. E, mano, é, mesmo pegando moedas é difícil de ficar muito tempo, tá, mano? Ó, tem umas coisinhas que a gente não consegue, é, desviar, tá? Esse, essa moedinha, você deve estar se perguntando o que é essa moedinha que eu tô pegando que tem um J, né? É, por incrível que pareça, o personagem aqui também, o personagem inicial também, é, começa com a letra J. Eu acho que ele não chama Jake, mas ele também começa com a letra J, tá, mano? E aí quando você coleta, ó, a board, ó, a, ai, eu errei, mano! Mano, eu errei, velho, mas, mano, bravo, a gente fez quase três minutos, vamos fazer mais uma run aqui, velho. Então, mano, tipo assim, ele é meio que um Subway Surfers mesmo, só que, velho, com muitos outros recursos a mais. Eu tava falando pra vocês, você consegue upar o seu personagem, upar os power-ups também, ó. Esse daqui eu vou pegar só pra mostrar pra vocês, ó, esse aqui é de pulo duplo, ó, tá? É como se fosse, é, o super pulo lá do Subway Surfers, né, a botinha do super, do super pulo. Só que aqui ao invés de ser super pulo, é pulo duplo, né, o que é bem mais bacana, né? Mas não vou ficar pegando não, tá? É, e tem várias outras paradinhas aqui dentro do jogo que você consegue pegar sem ser as moedas, que servem pra inúmeras coisas, pega a bula de três fileiras, moleque. É, esse daqui é pra upar o personagem que eu falei pra vocês. E, mano, é literalmente isso, é como se fosse um Subway Surfers mais completo, ó. É, ó, consegui desviar ali, aquilo lá era o drone, que é tipo, é meio como se fosse o, o jetpack do Subway Surfers, sabe? É, e enfim, mano, rapaziada, esse é um jogo que eu posso falar pra vocês que eu acharia muito bacana, muito legal, é, se vocês gostassem pra eu poder postar com frequência, né, aqui no canal, mano. Porque esse jogo realmente, de fato, é, apesar de ser um jogo de Endless Run, né, no estilo do Subway Surfer, ele tem muita coisa bacana pra gente desbloquear, mano. Tem habilidade de personagem, é, tem uns perks, mano, tem várias coisas. Peguei a moeda sem querer, mano. Enfim, rapaziada, mano, esse jogo tem uma, mano, eu não vou falar uma infinidade de coisas pra fazer, porque infinidade é uma palavra muito forte. Mas, mano, esse jogo aqui, rapaziada, realmente me conquistou no momento que eu entrei ele. A hora que eu vi o ícone do jogo, né, a logo do jogo lá na Play Store, eu já achei muito top, porque eu achei muito bonito o desenho da logo. A hora que eu entrei no jogo, eu falei, mano, muito top. E, velho, é zero delay, zero delay mesmo, velho. Só tem um problema, dois problemas, na verdade, que eu encontrei nesse jogo, que um deles não chega a ser um problema tão grande assim, tá, mano? Vou começar pelo que mais me incomodou. Rapaziada, o que mais me incomodou é, como vocês podem estar vendo, os gráficos desse jogo, querendo ou não, eles são um pouco mais avançados do que o gráfico do Subway Surfer, né? Ele conta com umas sombras aí, umas paradas, um sistema de iluminação aí diferenciado, que acaba sendo prejudicial aí pra quem tem aparelho mais fraco. Até mesmo aqui no emulador, eu tô sofrendo um pouco, às vezes dá uns lags. Agora que eu tô gravando pra vocês, até que tá de boa, mas na live, tava dando, que eu fiz, eu joguei um pouco nesse jogo em live, tava dando uns lags, tava dando umas travadas. E eu nem sei porque eu tô com uma moeda ali, porque eu não peguei... Olha isso aqui, mano. Nossa! Nossa, eu quase passei, rapaziada! Que isso, mano? Eu ainda quase passei, velho. Olha isso, olha a quantidade de bula que tem pra fazer aqui, rapaziada. Não é só aquela parada de trepileira, negocinha, tiros magnetinari, não. O bagulho aqui é louco, meu irmão. Vamos começar outra, porque eu peguei moeda. Então, rapaziada, igual eu tava falando pra vocês, mano, eu achei muito... Aqui no emulador, tava dando umas engasgadas muito ruins, tá? E isso, que tem uma opção aqui no jogo, que você consegue desativar e ativar, que é a função de gráficos em HD. Eu desativei, porque tava travando muito. Mas quando eu desativei lá na live, mesmo eu tendo desativado, ainda tava dando uns lags meio ruins. Agora, eu não sei porque se é o reiniciar emulador ou algo do tipo, tá de boa, tá bem liso, não tá dando os lags e as quedas de FPS que estavam dando na live, tá, mano? Esse é um ponto muito negativo nesse jogo pra mim, tá? O lag. O segundo ponto negativo é que você tem quantidades limitadas que você pode correr, mano. Sim, exatamente. O jogo te limita a jogar uma certa quantidade. Ó, rapaziada, vou mostrar pra vocês, ó. O jogo te limita a uma certa quantidade de vezes que você pode jogar, ó. Essa energiazinha aqui você usa pra você correr, ó. Vou clicar, eu tô só com uma. Você normalmente consegue carregar até 10. Se eu não me engano, de 10 em 10 minutos você recarrega uma energia, tá? Você não precisa estar com o jogo fechado, nem offline, nem nada. De 10 em 10 minutos automaticamente você ganha uma energia, tá, mano? Ai, acabou minhas energias, mano! Que isso? Eu vou assistir um anúncio aqui pra nós poderes continuar enquanto eu acabo de falar com vocês, mano. Bom, rapaziada, eu assisti um anúnciozinho ali pra poder estar ganhando 5 energias, pra eu poder estar jogando mais 5 vezes aqui, mano. Mas é isso, rapaziada. Tirando o lagzinho, que agora não tá dando mais, o maior problema nesse jogo é essa parada de você ter que jogar uma quantidade limitada. Isso é bom e é ruim. Por quê? É ruim porque, né, se você quer sentar, você quer pegar pra jogar. Eu ia falar sentar no computador, mas a maioria é mobile também, né? Então, às vezes você quer sentar no computador ou quer pegar seu celular aí pra você pegar, pra você jogar até cair os dedos, menino. O jogo te limita, entre aspas, a jogar só 10 vezes. Porém, gastou as suas 10 energias, você não quer esperar pra recuperar as energias, você tem que, igual eu falei pra vocês, a cada 10 minutos você recupera uma energia, você pode assistir um anúncio de 30 segundos, e esse anúncio de 30 segundos normalmente te dá 2 energias. Às vezes você pode assistir um anúncio que te dá 5 energias, mas é muito raro. A primeira vez que eu assisti um anúncio que me deu 5 energias foi essa aqui no vídeo que eu tô gravando pra vocês agora. Mas normalmente você assiste um anúncio, ele te dá 2 energias, beleza? Então, mano, vai muito de você. Se você tem paciência pra ficar assistindo um anúncio, não liga, que também, querendo ou não, mano, é 30 segundos só, é de boa, você pode jogar infinitamente aí, e não fica limitado às 10 energias que o jogo disponibiliza pra você, beleza? Mas bom, rapaziada, basicamente é isso, mano. Eu não sei ao certo qual é o recorde desse jogo, né, mano? Eu não sei quanto tempo você consegue ficar aqui de nocoins, mas uma coisa, eu tenho certeza, não dá pra ficar 30, 40 minutos igual o pessoal tá conseguindo ficar lá no Subway Surfer. Então, é aí que eu falo pra vocês. Bora, fi! Bora se aventurar nessa jornada de fazer nocoin nesse jogo aqui, porque no Temple Run o pessoal já tava fazendo, né, mano? No Temple Run lá, e parece que tem alguns outros jogos também que o pessoal faz nocoin, que inclusive tem até lá no site do Speedrun, né, os recordes mundiais. Bora embrasar nesse Metroland aqui, mano? Conto com vocês, tá, mano? Se vocês gostarem, vai ser um prazer jogar tanto o nocoin, quanto sem ser nocoin aqui, porque igual eu falei pra vocês, tem bastante coisa pra você desbloquear dentro do jogo, desde os power-ups até o pau dos personagens. Tem baú também pra você abrir no estilo Clash Royale, tá ligado? Que você pega o baú na corrida, depois tem que pôr pra abrir ele e tal, e ele te dá umas paradinhas diferenciadas. Enfim, mano, eu estou disposto a bater umas gameplay desse game aqui com vocês, só que vai depender de vocês, né, rapaziada? Vocês têm que gostar. Não adianta só eu gostar e postar e vocês não assistirem, vocês têm que gostar e assistir. Fechou, mano? Então é isso, vamos só finalizar essa runzinha aqui pra ver se a gente consegue bater mais um recorde. Na live eu consegui ficar, acho que, 3 minutos e alguma coisa, tá, mano? Não me lembro agora. De qualquer forma, eu acho que no primeiro vídeo, na primeira run desse vídeo, acho que eu fiquei 3 minutos também, né, mano? E olha lá, ó, do nada nós... Ó, deu uma travadinha. Nós estávamos dentro do Shopcent, agora nós está na rua, os carros vão começar a vir de contramão com nós, menino, ó. E ele buzina, viu? Olha lá, ó, você fica na... Ó, aqui, ó, lascou. Não tem como, tá vendo? Então tem coisas aqui que é impossível de você conseguir passar. Por isso que eu digo que aqui a parada é hardcore, irmão. Então, fechou? E vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que o Fundo Cruz tenha gostado. Valeu, falou e eu fui.